Música Na tarde desta quinta-feira, o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, assinou a ordem de serviço para o início das obras de um complexo no Alvarenga, que inclui Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, unidade do programa Brasil Sorridente, posto de atendimento da Rede Fácil e escritório da subprefeitura daquela região. O complexo funcionará na Estrada dos Alvarengas, ao lado da UPA. A obra está orçada em mais de 7 milhões, com recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já a conclusão está prevista para dezembro deste ano. Ao dar a ordem de serviço hoje, nós estamos dando um passo importante para estruturar melhor o serviço aqui na região do Alvarenga. Então, são ações que vão transformando a realidade do povo aqui, desta região da cidade, tá bom? Dessa forma, eu queria pedir aos colegas aí da Progredior que caprichassem no trabalho, na construção, no acabamento, na qualidade, acima de tudo, e no cronograma. E vocês estão convidados a fiscalizar o andamento das obras, falou? Hoje a gente consegue dar a ordem de serviço a este complexo, que além da nossa UPA, que já tem mais de dois anos de funcionamento, vai passar a contar com o Centro de Especialidade Odontológica, dentro do programa Brasil Sorridente, do governo federal. Uma obra extremamente importante. Nós só temos um CEL hoje, não o CELU, né, da educação, mas um CELU do Brasil Sorridente funcionando. Com a implantação deste CEL, nós vamos dar início a um processo de descentralização importante para garantir a todo Bernadente o direito ao acesso ao tratamento integral na área de saúde bucal, o direito a sorrir, a mastigar, a se apresentar dignamente. Então, aqui na parte de baixo, onde vocês estão vendo próximo daqueles casos, vai ser o nosso Centro de Especialidade Odontológica. No outro canto, nós vamos contar com o CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial, 24 horas. Hoje, a gente já tem uma unidade funcionando provisoriamente ali em frente ao Hospital de Clínicas. Ele funciona ainda como CAPES 2, de segunda a sexta. E essa obra, também com recursos do BID, ela vai possibilitar que a gente consiga ter oito leis de internação, que a gente tenha a nossa equipe trabalhando em regime de hospital dia, hospital noite, fazendo atendimento individual, fazendo atendimento coletivo, atendimento às famílias, enfim, trabalhando com os transtornos psiquiátricos graves, severos, permanentes, com uma maneira extremamente importante, porque, primeiro, vai trabalhar com qualidade e, segundo, vai nos ajudar a dar mais um passo importante na política de desospitalização, ou seja, de retirada de dentro do hospício, de dentro do ambiente fechado, privado e liberdade, o tratamento dos nossos cidadãos de São Bernardo do Campo. Nós vamos ter uma iniciativa muito importante, que é uma ampliação da Rede Fácil, que é aqui do Alvarenga, aqui funcionando, juntamente também com a subprefeitura, e é um serviço a mais que vai ser ofertado para a nossa população. Nós vamos aí, praticamente, um milhão e meio, que é um recurso que vem também da Secretaria de Administração, para que a gente possa investir juntamente com o Arthur aqui, e criar realmente uma área onde a gente possa ofertar à população de São Bernardo realmente serviços à altura que ela merece. Vai ter a Rede Fácil aqui de atendimento, para a população não ter que se deslocar até Assunção ou até o Paço Municipal, deve ter mais próximo, é levar os serviços da prefeitura mais próximo da população. Assim como tem no Riacho Grande, tem no Rujiramos, tem na Assunção, tem aqui também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho